Ó que saudosa lembrança, reino de oceano, terra que eu tanto amo, Pois és do meu coração, e para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. Pois Ele foi para o céu, e vem buscar, glória a Deus. Sim, eu confiarei, por essa terra de além, E lá terminarei, as luta, as luta de aqui. Lá está, meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele não quero viver. Bela, muito bela, escritura, os que fugiam por ti, glória a Deus. Os que recebem força, e só se encontram ali, glória a Jesus. Os que procuram chegar, ao Teu regaço oceano. Diz a sagrada escritura, que são novos os pés, daqueles que voam as novas. Levam varões infiéis, e se tão belo é falar, dessas grandezas aqui. Que não será o pesar, a graça que existe ali. Oh, glória a Deus, aleluias! Como não senti a presença de Deus com essa canção, irmãos. Eu acho que essa canção, ela transporta o nosso espírito, né? As regiões celestiais, e faz com que o nosso espírito tenha, de fato, saudade do céu. Porque quando Deus formou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, mas o nosso espírito, ele veio de Deus, né? Então, é por isso que a gente sente falta, mesmo sem entender, porque nunca fomos ao céu, né? Nunca fizemos parte ali daquele momento, junto com os anjos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente saudade. E esse louvor, ele foi extraído do coração de Deus. Assim, eu creio. Eu quero dar um bem-vindo a todos vocês que estão chegando aqui. Nós vamos aqui aprender mais uma canção da harpa, Saudosa Lembrança, número 2 da nossa harpa cristã. Nós estamos tocando na tonalidade Lá Maior. Eu estou falando porque a gente, de repente, pode ter pessoas deficientes físicos, né? Acompanhando aí o nosso canal, e é uma honra. Então, a gente, de vez em quando, vai estar falando, até porque também a gente não tem editor de vídeo. Então, vamos lá para o ritmo, aprender o ritmo dessa música. O ritmo dela eu já tenho mostrado aí em outros vídeos, mas vamos recapitular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda a bagagem desse ritmo, ela vai consistir nessas seis etapas. Sendo que, quando eu começo num acorde, eu vou dar a etapa 1. 1, 2, 3. Lembrando que o 3, ele é agarrado no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou manter no acorde no Lá, alguma parte da canção. Eu vou demorar em um acorde, então eu vou continuar a partir do 2. Ó, então eu vou mostrar aqui para vocês. 1, começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser assim. A hora que eu começo a música é exatamente quando eu estou começando o 1. Lembrando que esse acorde aqui é lá, tá, gente? É porque, às vezes, eu faço a partir do dedo 2. Porque esse dedo 1 aqui, ele fica muito sobrecarregado. Fica muito cansativo. Aí, às vezes, eu faço isso aqui, usando o dedo 4, né? Mas o acorde correto lá é nessa posição. Então, vamos lá, ó. Ritmo, você já pegou? Volta o vídeo, tá? Começando. Eu já vou começar. Ó, que sal, dó. Não. Vamos voltar aqui essa parte. Ó, que sal, dó. Eu já interrompo aqui. Eu não vou conseguir completar o ritmo, porque eu vou ter que ir pro mi. Então, vamos voltar. Ó, que sal, dó, 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 dó. Interrompi também no mi maior o ritmo. Lembrança. No lá, quando eu volto nesse lembrança, que eu volto pro lá maior, já vou completar o ritmo. Lembrança. 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 Parei pra cima pra eu ir pro fá sustenido maior, gente. Pestana. Lembrança. Tenho, tenho, parei. D, ti, ó, si. Si menor, si, ó. Aí, aqui eu vou prolongar no si menor. Si, ó. Ó. Lembra? Percebe que no si menor eu vou fazer os dois tempos. O primeiro tempo que eu começo contando um, que é isso aqui. Si, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Si, ó. Ó, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco. Por que que eu paro no cinco na hora que eu tô executando esse ritmo? Porque eu preciso ir, tem momentos que eu vou precisar parar nesse cinco, que é pra cima, pra eu ir pro outro acorde. Né, ó. Si, ó. Ó. Porque eu tenho que ir pra aquela parte, amo, né? Si, ó. Então, quando eu chego aqui no si menor, eu vou completar a etapa do ritmo. Si, ó. Ó. Terra, aqui eu canto. Aí, eu parei pra cima porque eu tenho que ir pro mi. Vou continuar, ó. Porque eu tô mostrando pra vocês aqui a etapa completa do ritmo em alguns momentos da música. Porque eu vou fazer, eu vou entrar em determinados acordes que eu vou fazer duas etapas do ritmo. Então, a gente tem que estar atento a isso, ó. Eu entrei no si menor, saí, eu entrei no mi maior. Tanto. Ó. Mi maior. Ó. Ó. Pois é do meu corá, corá. Parei pra cima. Corá. Voltei pro lá maior. Sá. Aqui tem um intervalo que você pode ou não fazer. Se você já quiser manter o próprio lá maior pra já emendar na frase seguinte, você pode fazer isso aqui. Corá. Ou faz isso aqui que vai ficar mais bonito. Como essa aula, ela não é tão nível zero, ela não é aula em nível zero, porque a aula nível zero a gente não usa pestana. Então, eu entendo que essa aula é pra quem já sabe fazer pestana, pra quem já toca, e pra dar um suporte pra você tocar a música usando os acordes corretos que pede na música. Porque aqui eu tô usando a harpa cristã, que tem a cifra completa um pouquinho mais técnica. Então, o que que a gente vai fazer aqui? O correto é do meu coração. Ataca pro intervalo pro mi, pra voltar em seguida pro lá, ó. Ó. Voltei pro lá. Voltei pro ar e entrei no lá. Quando eu chegar na frase seguinte, no quando, eu já ataco pro lá com sétima. Né? Ó. Quando, ó. Quando o Senhor vou voltar a arrematar. Esse acorde que eu usei aqui, que é o ré sustenido com o diminuto, você também pode substituir pelo si menor, pelo ré menor. Tá? Se você tiver dificuldade com o acorde dissonante, que são esses acordes assim, ó. Ó. Você pode substituir pelo ré menor. Voltar. Ó. Vai dar certo também. Voltar. Ó. Dá certo. Peraí, deixa eu ver. Pois ele foi para o... Aí voltou pro lá. Para o céu. Aí mi maior. E com o vírus. Buscar, voltou pro lá. Aí ele dá o intervalo pro mi. Buscar. Atacou pro mi. O mi, esses momentos que você vai fazer o intervalo, como eu tô falando aqui, é uma passagem rápida pelo acorde, ó. E já volta entrando pro refrão. Sim, eu. Por mi. Por mi. Ah, voltou pro lá. E por essa... Aí o terra aqui já... Você pode até usar o fá sustenido maior, que não vai ficar feio, não. Essa terra de além... Mas o correto aqui seria o fá sustenido menor. Por essa terra... Terra... Vamos voltar aqui. Confiarei... Por essa terra de além... Aqui, o correto é o mi maior. Não é o correto você de cara ir pro si menor. Até pode fazer isso. Terra de além... Pode ir, mas o certo seria você usar primeiro o mi maior. Por essa terra de além... Aí agora sim, iria pro si menor. Pra dar sentido a cada melodia. Porque às vezes a gente quer facilitar muito, mas perde... Perde notas que você deve ter que encaixar no momento correto, ó. E lá... Mi maior... Terminarei... As muitas lutas já... Aí vai pro lá de novo. Aqui... Intervalo pro mi de novo. Já chegou no lá, já saindo. Aqui... Ó... E já vai pro mi saindo também, né? Lá está mi... Meu bom Jesus... Meu bom Senhor, né? Vai pro lá. Senhor... Aí já ataca pro lá com sétimo. Porque antes de você ir pro ré, gente... Vai pedir a preparação do acorde com sétimo. A qual, ó... A qual eu desejo... Aí vai pro ré. E... Ele é... Ó... Aqui vai ser a mesma coisa. Vai pedir esse acorde aqui, ó. Ré sustenido com diminuto. O certo mesmo é esse acorde. Se você quiser aprender... Vou até falar pra você aqui, ó. É... Ou me chama no zap que eu passo pra você o formato, ó. Eu acho que assim dá pra vocês visualizarem melhor como aplicar. O correto mesmo é ele. Porque o ré menor dá pra você substituir. Mas não vai ficar igual. O som... Você vai perder qualidade de som. Ré, ó. Vamos lá. Ele é tudo, ó... Tudo, tudo pra... Aí voltou... Pra mim e sem ele eu não posso viver. Legal também nesse finalzinho aqui. A gente fazia assim no sem ele. Tudo pra mim e sem ele, ó. Faço o estenido menor. Sem ele eu não... Si menor. Ó, ó, su, mi, ma... Su, mi, v, 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 v. Aí você dá novamente o intervalo pra mi pra voltar pra lá, pra já entrar na segunda estrofe. Que no caso aqui, gente, pra gente reduzir tempo de vídeo, a gente aqui não vai mostrar como toca a segunda, terceira, quarta estrofe. Porque, como eu tenho falado, quando é hino da harpa, a gente mostra como toca a primeira estrofe. E como você toca a primeira, você vai aplicar a mesma didática pra tocar a segunda, terceira e todas as demais estrofes que tem numa música da harpa. Ok? Então, aqui a gente chegou no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente ainda tá com uma dificuldade de... Que a gente não tem editor. Ninguém pra editar nossos vídeos. A gente mesmo tem que fazer tudo sozinha. Então, eu de vez em quando vou precisar fazer isso. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. Que Deus abençoe sua vida. Deixa aí um comentário. Não... Gente, não se esqueça de deixar um comentário. Porque o comentário, a curtida, o compartilhamento... E é muito importante pro nosso crescimento. E a gente precisa aí alcançar nosso patrocínio. A gente precisa aí ter uma estrutura melhor pra que a gente possa servir vocês melhores. Né? Servir vocês melhor. Que é a expressão correta. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.